E aí, gurizada! Bom dia, abraço! Estamos aqui com o Caranhão da Madrugada da Casa da Cinta, o Perequedão e, e ó, fala aí agora, menino! Ciazada, essa semana, essa é a semana do Black Friday aí que vai ter, vai ter um negócio. E eu não sei o que é esse Black Friday vai fazer. E na Casa da Cinta tem a lona mais barata do Brasil, isso eu falo e comprovo. Se você chegar com nota de lona mais barata, você ganha uma rede de contenção de graça. É só passar a buscar a rede de contenção. É, ó, gurizada, eu vi aqui, ó, eu vi aqui no mercado, na Grande Curitiba, São Paulo, dois, o Brasil inteiro de 37 a 38 metros. Quanto é que tu vai fazer pra gurizada? 33 pila, mas na semana da Casa da Cinta, faço desculpa pra você, louco. Ó, eu vou dizer um negócio pra você, então, gurizada, por mim. Vai ser 31 pra ajudar a gurizada? Vai garantir que não vai ter lona mais barata, vai ser 30 reais e 50 centavos e divida até em duas vezes no cartão. Ó, não vai ter preço igual, então, no mercado aí. pode arrochar aqui com o tubarão de ouro, que a gente é boa e manda as coisas e é um cabo honesto. Tá bom, Isada? Que Deus abençoe. Com Deus, com os ângulos de mão. Música A polícia que eu já baixei recentemente, ele atrás, baixei a frente. Será que o senhor me entende? O meu estilo é verdadeiro, o meu estilo é verdadeiro e caminhoneiro é o meu dom, mas enquanto eu viajar, eu vou continuar. Com a traseira no alto, e o brigadinho no asfalto, mande a multa que eu vou pagar, mas enquanto eu viajar, o horário eu não atraso, e o caminhão arqueado, compreenda por favor, pro César é que eu vou. Música 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 Ah, daí eu vou ter que ligar a água também, non? Música 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 Tchau, tchau. Aí, tá bom. Aí, olha o que dá. Quando deu brilhão, vamos. Aí, olha o que dá. 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 Só falar um negócio pra vocês. A gente tem que cuidar. Tem que cuidar das coisinhas. 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 Tá bom, né? Tô aqui terminando o negocinho do escapamento aí, usado. Vai dando grau nessas rodas aí também. Pra deixar ali como tá ficando as rodinhas. Deixar boa. Como é que é teu nome, padrão? Como é que é teu nome, padrão? Vinícius. Tu faz o que lá, Vinícius? Veterinário. Veterinário. Vinícius. Como é que é o nome teu gorizinho? Pedro. Ô, Pedro. Um abraço aqui do cabelinho pra tu, tá bom, Pedro? Marília também lá, minha esposa. E pra Marília? Marília. Marília também é a esposa desse garanhão aí. Um abraço pra todo mundo lá de Lindo e Bela Descalvada. É dois irmãos, Luizada. Dois irmãos. E tu é chapeador, né? Eu sou funeleiro. É funeleiro e chapeador, né? Chapeador de caminhão. É, pra quem nem sabe que é funeleiro, Luizada, é... Chapeador de caminhão, assim, que arruma a Gabina, hein? Descalvado lá, Vermelho Arts. Vermelho Arts aí, um abraço pra todo mundo. Lindo e Bela Descalvada aí, com Deus coisinhas, gurizada, medonha. Valeu. Estamos aqui terminando. Agora eu comprei os parafusinhos, tudo de aço. Quer ver, Guizada? Deixa eu mostrar aqui pra vocês ligeirinho. Que agora nós vamos terminar aqui. E eu acho que vou carregar a cabeça de Deus, nossa senhorinha. Aqui, ó. Peguei os parafusinhos, tudo... Aqui, ó, Guizada. Tudo de aço, ó. Pra botar no escapamento, pra ficar bem bão. Lá, com pouca travante e coisa. E daí eu vou... E depois daí eu vou arrumar aqui na frente, tá tudo solto. Essa fiação aí, tem fio que na frente escapou, ligeiro. E depois eu pulei toda a gabina aí também. As outras rodas que eu já pulei, ó. Pulei a roda dianteira, tudo. Aí, ó. Pulei tudo a rodinha da dianteira, minha polidinha. Deu pra ver aí? Ah, tá dando. Aqui, ó. Pulei já todas as rodas de carro. Já passei tudo bem o pretito, tá já? Escapamentão. Escapamentão. Ficou doidaia do chão, mano. Vai pegar no quebra-mola, mas só no quebra-mola, tá? Ali é bom o escapamentinho baixinho, quando... Quando o cara vai fazer uma curva, tá, cara? Vai uma curva, escapamento, tu já pega do chão. O negado acha que tá caindo alguma coisa. Mas o escapamento acertando o braço pra trás, aí. Tá bom, Isada? Brigadão por ter vindo lá do Lindbergh de Escalvada, aí. Ver o golchão, hein? Com Deus Cusante, o barãozado de ouro. E, ó. O da Chapeação e o veterinário lá do Lindbergh de Escalvada, eles vão dar um pinguinho de solda lá, ó. Que tem que pingar, tem que dar um pinguinho de solda lá, porque senão já escapou, Isada. Já escapou. Nós fizemos bem feito, mano. Ficou bem do bão, meu. E daí vamos botar os parafusinhos de aça, olha, né? Os parafusinhos, dá um pinguinho de solda lá. Que daí já não... Já não coisinha mais. Já não... Sorta mais, né? Vou encerar tudo ele. Vou mandar esse chapeador de escavado. Ele é chapeador de escavado. Ô, chapeador de escavado! Vem aqui um pouquinho, fazendo um favor. Ô, 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 ô. Ô, chapeador, chega aí. Opa! Fazendo um favor aqui, ó. Fale, não consegue arrumar esse negocinho aqui também, ó. Ô, você consegue, poxa. Tá vendo, Isada? Tá trincado aqui. Coisar. Mas sem coisar tinta. Daí nós só dá uma, né? É, que dá só uma soldinha aqui. Um retoquinho assim. É, um retoquinho. Já nem se nota daí, né? Aí fica bom. Falou então, meu patrão. Desengrachei bem ali, ó. Desengrachar. Olha lá o varal. Ele entra lá, manda umas roupas pra nós... Tá pra... Pra gasolina. Falei, deu no ceninho daqui a pouco. Hum... Hmm, é 없다 o muito do que, a tem acho que... Uma renda sem reconstruição. Porque aqui a gente não met a gente... Não, tem minuto nem showing klepoints que... Tempo é um outro? Tempo é adeán But hey ó Backmanta. Tempo é usado. Eu venho ok ou emp saborar uma vez até oView! A CIDADE NO BRASIL